Música Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera Dessa vez voltando aqui com a série do Naruto Fubushi Ultimate Ninja Storm 3 Então vamos lá pressionar a start aqui com a nossa série muito louca do BBB Big Batalha Bandai aí pra vocês Pra mim a voz tá saindo estranha aqui Tá, mas eu acho que é só pra mim aqui, pra vocês não deve tá não Vamos lá, carrega logo aí, Naruto vai ficar falando besteira Não, é aqui, combate livre Então vamos lá galera, voltando aqui no modo versus Aqui Batalha em equipe não, cliquei errado, individual O que ganhou com mais votos aí foi o Kakashi Só preciso achar ele aqui Vamos lá, Kakashi boy tola Tô zoando galera, o Kakashi é macho Aqui achei o Kakashi, vamos escolher uma roupa estilo pra ele Praticamente tudo igual, vou escolher a mais diferente Essa daqui de médico? Não, essa é feia Escolhi essa daqui Em segundo lugar foi o Naruto Se eu perder, o Kakashi vai ser eliminado E se eu ganhar o Naruto vai ser eliminado O Naruto aqui, vamos escolher uma roupa da hora pra ele Ó, essa daí é legal hein Não, mas vamos escolher uma diferente aqui Olha o Kakashi não, o Naruto Com aquela roupa engraçada hein Olha ele de cowboy, vai de cowboy mesmo Pera aí galera, vou voltar aqui só pra confirmar pra vocês que tá no mais difícil Aí ó, 99 segundos não, vai ser tempo ilimitado e mais difícil Então vamos lá Naruto com essa roupa Aqui né, não é essa Não, é essa aqui Vamos escolher um cenário Deixa eu ver um cenário bonito aí Esse aqui tá aparecendo hein É, vamos nesse aqui Meio do mal lá Tá aí os dois carinha Pra lutar Kakashi E Naruto Uzumaki Vai começar aí a luta Então vamos lá Já esqueci como é que luta aqui Toma um couro seu trouxa Tu acha que tu ganha de mim é Só porque tá no mais difícil tu acha que tu ganha E pior que tá ganhando mesmo Olha lá Isso aí não pode, vou falar com a minha mãe Tá apelando Vem cá carinha Vixe galera Essa batalha aqui eu vou perder viu Naruto é muito forte Nossa galera Vou tomar num couro aqui Essa batalha tá tendo nem graça Que eu tô perdendo igual um louco Sou muito noob Aí pegou especial Tem que fazer o segundão hein O viado esquivou E soltou um na minha lata Agora eu Tô praticamente morto Vou perder essa luta Já vou perder Não tem nem chance Perdi Então tá galera Eu perdi a luta Simplesmente isso Kakashi foi eliminado Não sei jogar com ele Até sei um pouco Mas o Naruto é muito forte Não tem jeito Consegui ganhar do Sasuke no último vídeo Mas do Naruto Ele é muito apelão Então votem aí O próximo personagem que vocês querem que eu jogo E é isso galera Deixa um like Aí um favorito no vídeo Pra ajudar Se inscreva no canal E curte a fanpage Que tá aparecendo na tela E na descrição Até mais galera Fui E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau.